Fala pessoal, tô aqui, voltou! Tô de volta! Voltou, tava nas Maldivas Tava, pegando onda lá nas Maldivas Salário não tá dando pra isso não, pai A passagem é cara E aí, assim, beleza? Tudo bem, pai, graças a Deus Seja bem-vindo Tamo junto Maurício fez um bom trabalho Enquanto você tava longe, claro que ele ia No mínimo me sacaneou pouco, né? Agora ele tá onde? Tá na Europa agora? É, ele tá na fazenda de carrapato dele agora Vamos lá? Bora, agora voltamos pra trabalho Bora, tem que fazer dinheiro, bora Ó, novidade Que maravilha é essa aqui, Lucinho? Chegou ela, a nova GSX-SGT GT, Gran Turismo Grande lançamento da Suzuki agora esse final de ano E essa aqui é pra galera que gosta de viajar Exatamente, é uma Touring, né? Que a gente chama de Touring Ela já vem com as maletas, né? Laterais da moto Ela vem com alguns Vamos dizer assim, a tecnologia embarcada Algumas são mais do que a GSX-S1000 Naked Você vai ter uma tecnologia muito bem empregada nessa motocicleta Linda, linda Vou passar pro lado de cá Porque eu vou acender esse painel aqui pra você Essa aqui já tá inclusive vendida Todas foram vendidas, né? Graças a Deus todas foram vendidas Infelizmente eu estava de férias Mas cheguei agora pra mudar isso aí Caramba, cara, que lindo Painel TFT, né? Que lindo Você pode colocar na versão branca ou na versão preta Sim Temos aí controle de potência A, B e C, certo? Que já vinha integrado na GSX-S1000 Naked Controle de tração 1, 2, 3, 4 e 5 Ou seja, você tem mais opções de controle de tração Você tem um controle maior sobre a motocicleta Uma saída que se for sair e errar na mão Vamos dizer assim Acelerar um pouco mais brusco Se tiver no 5 Ela não vai estar aquela empinada Então ela vai segurar mais A tração vai ser compensada Entendeu? Então tem uma segurança a mais nessa motocicleta Novidade, né? O Quick Shift Bidirecional Tanto pra baixo quanto pra cima Tanto pra redução quanto pra passagem de marcha Que você pode desligar também A galera que é mais afeccionada em moto mais esportiva Então você pode desligar o Quick Shift E o modo de controle de tração também você pode desligar Legal Então a galera que é uma moto com motor de esportiva Com ar de touring E um conforto da touring mesmo pra viajar Então tá aqui pra galera que quer uma moto pra viajar Completa Confortável Mas também na pegada esportiva E com muito conforto, tá? Tá aqui a pegada touring Você tem um guidão mais confortável A posição de pilotagem já melhora Já com riser Mais alongado Mais alongado Ela vai dar esse conforto Piloto automático também Pra quem pega estrada longa Ela já tá vindo com piloto automático também A acelerador dela é eletrônico É um outro diferencial dela E esses retrovisores são charme Ficaram muito bem Trabalharam muito bem Muito bem posicionados E inclusive que eu tô salientando bem até nossos clientes A aerodinâmica dessa motocicleta ficou algo fora do comum Ainda tem essa entrada aqui Essa tomada aqui Ela tem as asas dela que estabilizam a motocicleta Já ajuda em alta velocidade Mantém a moto mais fixada ao chão Ela não fica tão solta na direção Treliça O acabamento com a treliça ali no quadro Belíssimo com a cor diferencial Com cobre Cobre né Vamos dizer assim Ou é um grafite É mais chegado mais pra um grafite É porque com brilho Com a luz parece um cobre Mas é grafite mesmo A gente tá aqui mais ou menos Mais escuro aqui hoje Então realmente Gente Olha o tamanho desta ponteira É pequenininha gente E leve pra caramba Então eu imagino que essa moto Ela deve ter Uma relação peso potência excelente Exatamente Inclusive subiu dois cavalos de potência 150 passou pra 152 Caramba O banco do Carona Vem um pouco mais espesso Do que a A Hermann Naked Então dá um pouco mais de conforto Ao Carona Muita gente vai perguntar ainda Sobre O baú traseiro A maioria das Turing No caso Não vem com baú traseiro Geralmente são os dois Baús laterais Sim Mas acredito eu Que já esteja Sendo lançado O suporte Pra o baú traseiro Tem que ter uma adaptaçãozinha Aqui né Ou na adaptação aqui Ou substituição Das aças Ah sim Você botar o suporte Pra o baú Entendi Entendeu Chico Ainda não chegou pra gente Sim Voltando ao painel Vamos lá Uma coisa que Ele deve ter Ele é completo Tá gente Ele tem a marcação De combustível Tem Apresentação da bateria A voltagem da bateria Temperatura ambiente Temperatura do motor Certo Ela também tem Espelhamento Via bluetooth Com seu celular Certo Porque tem O sistema android É fácil Fácil de conectar Você vai Nós vamos ter Uma mudança De conexão Aqui Você pode Conectar No seu Com o celular Vai aparecer o GPS Você vai mudar Você vai primeiro Ter conectado Não tá aparecendo Nada no momento Justamente porque Não tá conectado Tá gente Aí você vai ter Algumas Mudanças Peço desculpa Porque eu ainda Tô me mordendo Eu cheguei de férias Ainda não estudei direito Sobre a motocicleta No caso do painel Tranquilo O ride Também Que é o modo de pilotagem Também Aí você tem O RPM set Que você vai desligar Ou ligar Né O MEN Que ainda tô fazendo O estudo sobre isso Da motocicleta Certo O serviço Que ela vai aparecer Quando tiver Aparecendo próximo De fazer a revisão Ela vai Le avisar Tá E aqui Você vai ter Claridade Da luminosidade Do painel No painel Né Aqui você vai ter O alto Você pode botar No caso aqui Você vai pra Brilho automático Brilho automático Fundo branco Eu acredito Tá com o sistema E dependendo Da luminosidade No alto Ela vai clarear Um pouco mais Aqui o fundo branco E aqui o fundo black Que eu acho Inclusive Fica mais bonito Aqui a unidade Pode ser Sabe o que Esse alto De dia Ele fica branco E de noite Ele faz A conversão Como o GPS faz Pode ser Como eu ainda não andei Na moto Não posso Lir falar O preto ficou lindo Cara Eu achei o preto Legal Ficou muito bonito E aqui você tem Um controle de tração Que você pode ligar Gente O painel É um painel Com um tamanho Bem legal O quick shift Dá pra você ver E eu presumo Que como a gente Ainda não conectou Nenhum celular A ela Eu presumo que Quando você conectar O celular E você botar O GPS Ele vai Dividir até lá Um meio E fazer uma Uma aparição Do GPS Pra uma deslocalização Que você tem A fazer O que me deixou Assim muito feliz Em relação A Suzuki É que a gente Vendo essa moto Aqui Dá pra gente Ter uma ideia Do que a Suzuki Brasil Tem pra nos oferecer Agora A partir de 2023 Então vem Muita coisa Interessante A gente espera Que venha Muita coisa Agora em 2024 A gente tá Necessitando De atualizações Até de motos Mesmos Que já temos No mercado Nacional Mas atualizada Vamos assim Tecnologicamente falando E essa moto Aqui é uma prova Não só essa Como a Naked Também A gente vai mostrar Mas a gente não vai ligar Mas é basicamente A mesma coisa É basicamente A mesma coisa Só muda mesmo A parte A aerodinâmica A aerodinâmica Da moto Certo O painel Da Naked Por enquanto Ainda não é Este TFT colorido Tá É um painel Um pouco menor Mas que tem todas Não tem a conectividade Do celular E não tem o quick shift Que apresenta aqui Pra você fazer a regulação O bico bilateral Mas só a gente Vendo isso Dá pra imaginar O que a Suzuki Promete aí Pros próximos lançamentos Essa moto Não deixa Em nada Em relação A qualidade Realmente A qualidade Tanto no acabamento Dessa moto É excelente E a durabilidade Que a gente sabe Durabilidade Confiabilidade E aí quando eu falo Em durabilidade Gente A gente sabe Que moto Suzuki Não quebra A gente sabe Que moto Suzuki Não dá dor de cabeça Eu já tive Muitas Suzuki E vocês pode E vocês podem Reparar Por exemplo Posição de pilotagem Você vê que ela Não vem com a pedaleira Do carona Tão recuada Ela vem com a pedaleira Do carona Mais pra baixo Do que pra trás E todas as quatro Pedaleiras A do piloto E a do carona Todas são emborrachadas Justamente pra dar um conforto Maior Ao piloto E ao carona É porque o foco Dessa moto Não é a esportividade Exatamente Ela tem um motor esportivo Chassi esportivo E balança esportiva Agora No caso aí De conforto Ela foi Uma As peças foram modificadas Justamente Pra melhorar Costura de pilotagem Conforto pra carona Que aí fica mais à vontade Para a viagem Parabéns a essa Suzuki do Brasil Essa moto aqui É o tipo de moto Que eu gosto Porque ela tem A pegada esportiva Mas com o conforto De uma gran turismo É uma gran turismo Os baús também São retratos Você pode tirar Você rodar via pública Na cidade Uma coisa linda Ficou linda 36 litros Cada um Então você tem um baú E originais E o que eu gostei mais Foi a fixação do baú Que você vê que ele Não vai balançar É um baú bem fixo É um acabamento Da moto Os plásticos Ele tem uma fixação Embaixo também O acabamento da moto Os plásticos De excelente qualidade Excelente qualidade Achei a moto Realmente De uma qualidade Excepcional Tomada USB Também Já vem com ela Você já tem Uma tomadazinha USB Também Caso você queira Carregar o celular Você já tem Uma conexão ali Agora vamos Para o preço Qual o preço dela O preço dela De tabela Da fábrica 92 e 400 Perdão 92 e 600 Mais o frete de fábrica O frete de fábrica Vai de acordo Com cada estado Aqui na Bahia O frete de fábrica É de 2 mil reais Então ela Acrescenta Em cima desse valor De 92 e 600 O valor de 2 mil Então ela está saindo Hoje Com 94 e 600 94 mil e 600 reais Essa moto E ela tem Mil cilindradas Mil cilindradas 152 cavalos E vale os 94 mil Pagos Cara Eu achava Que essa moto Ia chegar acima Dos 100 mil Eu até pensei também Eu achava Graças a Deus Vendo nesse padrão Vamos ver se A partir de Daqui pra frente O Brasil Começa a tomar Um direcionamento Pra ver se Começa a equilibrar Esses valores Eu vou dar Os meus parabéns A J. Toledo Porque é o seguinte Essa moto aqui No padrão que ela está Eu achava que ela ia chegar Num preço Acima dos 100 mil E se chegasse Acima dos 100 mil Ia competir Com outras marcas Que já tem Uma tradição De motos Gran Turismo E talvez Perder esse mercado Como se trata De um lançamento Mas assim Quando vê Com preço bom Competitivo Vende Você aí Que está pensando Numa moto dessa Está abaixo Dos 100 mil Exatamente E se você Chegar com preço alto Batendo de testa Que já está no mercado Você Acaba não tendo Aquele lançamento Que o pessoal Está esperando Mas é isso que a gente Quer da J. Toledo A gente quer preço competitivo Com moto de excelência Que a gente sabe Que Suzuki Não dá dor de cabeça Motorização Dessa remota São fantásticas Lembra do que eu falo Lembra do que eu falo Para vocês todos É o seguinte Motos japonesas Você pode ficar Na garantia E aí Eu sempre falo Que moto japonesa Você fica na garantia Mas geralmente Não quebra Se você não tem problemas Se você não tem problemas De algum problema crônico De fabricação Você não vai ter dor de cabeça Principalmente depois Dos 10 mil quilômetros Não vai dar dor de cabeça Diferente de qualquer Outra moto De qualquer outra nacionalidade Seja americana Seja americana Seja europeia Não importa Então quando a gente fala De uma moto japonesa E eu já tive muita Suzuki Muita Suzuki Quatro cilindros Eu nunca tive problema Não dá problema A motorização deles Eles pensam muito Na resistência Ao longo prazo Da motocicleta Entendeu? Então a motorização dela Poxa Eu estou aqui 19 anos Raros os motores Que eu vi abertos Em quatro cilindros Da Suzuki Não quebra cara Não quebra Eu digo tranquilamente Inclusive é tanto Quatro cilindros Quanto dois cilindros Por exemplo A Vestron mesmo E outra moto Que também é absurdamente Resistente Não quebra Entendeu? Então eu tenho uma confiança Muito grande Nas motos da Suzuki Por conta Dessa resistência Do motor Que é a parte fundamental Para mim Da motocicleta Vai ter gente dizendo Matiu Chico Você está falando Que o preço está bom Pô 94 mil Gente isso aqui Eu estou falando De uma moto De um outro padrão Vocês tem que entender Que é um outro padrão De motocicleta É o mercado brasileiro O mercado brasileiro É esse preço mesmo Infelizmente Infelizmente Mas quando a gente vai Para as concorrentes Que tem motos Desse padrão Eu digo O preço está bom Então você aí Não estou dizendo Que o preço está barato Porque não é barato Mas o preço Comparado às concorrentes O preço está competitivo Está bom Então parabéns Aí a J. Toledo Trouxe uma moto De excelência Você que tem aí Está querendo viajar Seja com sua esposa Seu esposo Você que quer viajar Uma moto De quatro cilindros Uma pegada esportiva Grand turismo mesmo Confortável Já vem com as malas laterais Com acabamento De excelência Paneu TFT Quick Shifter Freios Brembo Uma moto completa Essa moto Ela está num preço interessante Está mesmo Se a gente for parar Para ver as concorrentes dela Está Está mesmo Ela está abaixo De todas as concorrentes dela E gente Eu não sou de ficar Falando Quando eu acho Que o preço não está legal Eu não falo nada Então se eu estou dizendo Que o preço realmente Está interessante Está abaixo de 100 mil Para uma qualidade De moto dessas Está excepcional É uma moto top de linha Parabéns aí Legal Gostei Vai desfrutar muito E essa aqui É uma coisa linda Talvez Para você que esteja aí Você talvez não ache Ela tão bonita assim Até mesmo Esse design aqui Você acha um pouco estranho Mas eu garanto A vocês Pessoalmente Eu tinha visto Essa moto Lá em Jundiaí Lá na sede da Suzuki E eu fiquei Cara Eu achei ela linda E agora Nessa cor aí Que é É uma cor da moda Que é tipo O Nardo Grey É tipo Não é o Nardo Grey Mas é um Ela é um pouco mais clara Exatamente Eu adoro essa cor Que agora é a cor da moda E na verdade Ela não é totalmente fosca Se você reparar Ela tem um certo brilho Em cima do fosco Gente Eu achei lindo Isso aqui Que detalhe Chico Quando eu vi Essa moto lançada Na revista Nas exposições Que colocaram Eu francamente Não achei tão bonita Isso Mas pessoalmente Ela é linda Quando chegou aqui Cara Ela é linda Me impressionei Com a motocicleta Ela é linda Eu estou gostando muito Do design da Suzuki Assim Quer ver uma outra moto Que vai me surpreender A V-Strom 800 Nas fotos Eu não gostei É Esperar pra ver Porque eu gosto de dizer Ver pessoalmente É melhor Isso Igual as Ontes As Ontes mesmo na foto A moto não é legal na foto Mas pessoalmente É linda Parece que é outra moto Parece que é outra moto Mas não foi essa moto Que lançaram na revista É outra Exatamente Então essa aqui Essa é a GS Just X1000S Tá linda Gente Tá linda Então eu digo pra vocês Se você tá com alguma dúvida Em relação a esse farol Ou o design dela Vem pra cá Vem aqui na Guimarães Veja pessoalmente Porque essa moto Ela tá uma coisa linda A Suzuki foi muito feliz Quando trouxe esse modelo Eu achei linda E realmente Quando eu gosto de um modelo Quando eu vejo que O preço tá pra jogo Tá competitivo Qual o preço dessa aqui Essa moto tá saindo Por R$82 Quando o preço tá pra jogo E tá pra jogo Eu apoio Tá pra jogo E é como a gente falou Da GT A qualidade do produto Com o preço que tá Como você mesmo disse Realmente Não é barato Não é barato Mas se você for ver As concorrentes dela Tá pra jogo Ela tá pra jogo Tá pra jogo E eu gosto disso E incrível é que A J. Toledo Com a Suzuki Tá pra jogo Os caras tão fazendo O jogo mesmo Tão querendo vender Tão melhorando o produto O produto tá vindo Já era de qualidade Tá vindo com mais qualidade Aí em cima Mais tecnologia embarcada Então é coisa que vai Na crescente pro futuro Muito bom E essa aqui Então é a 1000 Ela tá com quantos cavalos Lucinho? 152 É a mesma cavaleria A mesma motorização Da GT Certo? Mas a GT tem Mais tecnologia embarcada Mais tecnologia embarcada Tá Então essa aqui tá 80 e 82 82 mil Olha tá legal O preço pra comprar Em relação aos concorrentes Tá legal o preço A moto é linda Vale a pena você dar uma olhadinha E tem aquela coisa Que vocês sabem que Pelo fato de eu ser Cliente de Suzuki Já há muitos anos Você tem a confiabilidade Motor não quebra Motor não quebra Dificilmente O cara pra quebrar Uma moto dessa Tem que ser um jumento Mesmo pra quebrar Tá Ou não gostar de moto Exatamente Ou não gostar de moto Não gostar de moto Vamos Teve uma pessoa Que me perguntou Essa semana Tio Chico GSX 750 Dá pra viajar Então vou deixar A resposta pra você Lucinho Cara a gente viaja Até de 125 Você só tem que Botar na cabeça Qual é a moto Que você tá usando Você não passar do limite Nem seu Nem da motocicleta Nem da pista Mas veja bem Isso aqui é uma maravilha GSX GSX 750 É uma excelente motocicleta É uma moto Que você vai pilotar Dentro da cidade Tranquilamente Não é uma moto Que vai lhe dar sustos Certo Não é uma moto Mas não é fraca não Não é fraca não Não é uma moto Bruta Ignorante Igual a 1.000 Certo São 114 cavalos Não esqueçam disso Tá Tem o controle de tração Também Gente 114 cavalos Galera Uma 750 Com 114 cavalos E se dá pra viajar Dá pra viajar sim Salvo o que 114 114 114 114 Caraca 750 Se for mais uma vez Vai somar isso aí Rapaz É pra 200 750 Sendo o que A gente vai viajar Com uma moto dessa Nós temos que colocar Na nossa cabeça o que Ela é uma máquina É uma moto lua É uma moto que não tem Uma carenagem de corte de vento Então Você tem que se adaptar A motocicleta Você pode lógico Botar uma bolhazinha ali Que vai lhe ajudar um pouco Mas não vai lhe ajudar Tanto com uma carenagem De fábrica Que já é produzida E já é feita pra isso Pra lhe ajudar Aqui você vai Pode atingir A velocidade Alta Pode E vai Só que a carga de vento Que a gente vai tomar O arrasto Que a gente vai ter Vai cansar muito mais rápido Que você Viajando com uma moto carenagem Sim Entendeu? Mas que você viaja Tranquilamente com uma moto dessa Viaja E qual o preço dessa moto? Essa moto de 59,950 Ela tá saindo por 56,950 56,950 A J Toledo Está mantendo o preço Então Aí eu repito Suzuki Brasil Pra jogo Pra jogo Tá pra jogo Tá pra jogo Então você quer uma 750 Com 114 cavalos Essa moto Essa moto aqui é ideal Se compra uma moto dessa O poder de revenda dela É fora do arromal E uma moto Repito Moto que não quebra Então você vai ter aí Um ano de garantia Não é isso? Um ano de garantia Independente da quilometragem Fazendo revisões De qualquer autorizada Suzuki do país Regulagem na suspensão Dianteira Regulagem na traseira Da pressão da mola Lógico Tá gente? Não é regulagem de altura Aí é regulagem da pressão Da mola Tem a versão azul Com preto E a cinza Com preto E a branca Com preto Cara Essa branca Essa branca é nova Eu não tinha visto não E ela tem um detalhe amarelo Do spoiler A numeração dela 750 Vem amarelo também O que você achou da branca? Eu achei Diferentona É diferente E vende E vende Tá vendendo bastante A branca Cara Fiquei na dúvida Porque eu gosto muito Do clássico Suzuki Do azul com preto É que o azul tradicional Da Suzuki Com preto O preto com cinza Já é o mais O grafismo GSX No tanque Pegando a carenagem Também Deu outra vida Menos chamativo também E o branco Que eu achei diferentão Eu sou meio suspeito Pra falar que eu sou fã De moto preto Então eu fico naquela Da preta e cinza Que eu gosto muito Cara Gostei muito E 50 aí Final dela 56,950 Gente 56,950 Tô gostando Viu O Suzuki No Brasil Tá fazendo Controle de tração E ABS Tá pra jogo ABS nas duas Independente Controle de tração Em três Em três módulos Gostei Vamos pra Raudiu agora Vamos pra Minha queridinha aqui Minha favorita A nossa NK NK150 Hoje FI ABS Junto com a DK160 O melhor Custo benefício Pra quem vai trabalhar Pô Pro dia a dia É fantástico Mas cara Pra quem vai Trabalhar Eu tenho que enfatizar O trabalho Porque Na minha opinião Hoje É a melhor moto Trail Da categoria Do segmento Pra trabalho Eu sei que pra você Que vai se deslocar Pro trabalho Com economia Vai funcionar também Muito mais até Com conforto também Com conforto Agora se você quer Trabalhar Com segurança Porque tem ABS Essa é a melhor Por que que eu digo Que é a melhor Matiu Chico Você não gosta da Cross Gosto Mas a Cross Tá 3 mil reais Mais cara Manteve o preço Manteve o preço Ela de 19,200 Tá por 18,200 Com a bonificação De mil reais Então chega a ser 4 mil reais Agora eu vou mudar Porque tem lugar Que tá vendendo Cross A 24 mil Tem lugar que tá vendendo A 23 E eu tô citando A Cross Porque a Cross Também tem ABS A Brosta não tem A Honda não tem A Cross Eu gosto A Cross É uma excelente moto Também Nada a falar contra Também não Mas o preço Que tá um pouco mais Mas o acabamento Dessa é superior Eu desafio você Eu gosto também dessa Desafio você Que duvida Vem pra cá Dá uma olhada Bocal do tanque Acabamento dos comandos Ela vem com Uma tomada USB Aqui ó Tomada USB E ação eletrônica Freios ABS Na dianteira A traseira É freio tambor Livre Não é com ABS Tá gente Nem CBS É só o dianteiro Que é com ABS E quando eu falo Do acabamento Que eu sempre digo Eu desafio você A vir e contestar Muitas pessoas Aceitaram o desafio E falaram Tio Chico Você tem razão O acabamento Dos comandos Dos controles Dos punhos Do painel O acabamento Do plástico O acabamento Do bocal do tanque É muito melhor Do que a concorrente Então por isso Que eu digo Essa aqui hoje É a melhor trail Por causa do peso Dela que é maior Um pouco Certo? Ela tem um pouco Mais de arrasto Também em vento Então você tem Que contabilizar Isso tudo Mas por exemplo Pega uma pessoa Mais leve Em cima dela Vai passar dos 47 E outra questão Essa moto aqui É uma moto injetada Muitas pessoas pensam É carburada Não É injetada Então ela está por 18 18 e 200 Já com a bonificação De fábrica De mil reais 18 e 200 Para você que quer trabalhar Numa moto trail Você é daqui de Salvador Bahia Região metropolitana Venha para cá Você vai pegar Uma moto dessa aqui Para trabalhar Tem quantos Pronto de entrega Todos isso aqui Todos isso aqui Você tem uma Pronto de entrega Inclusive eu tenho Uma semi nova Aqui disponível também Essa é a semi nova? Essa é a semi nova 2022, 2023 Qual o preço? Ela está com 1.200 km rodado Essa moto está para 16 e 500 16 e 500 Essa aqui tem 1.200 km Praticamente Só fez tirada Na verdade O ex-proprietário dela Tirou para levar Para a fazenda Só que Como lançou O quadriciclo Da Rio Sun A Suzuki Ele veio Deu de entrada E pegou o quadriciclo Entendi Então ficou na casa Entendi Pronto de entrega E eu estou vendo Muita gente Comprando essa moto Também para levar Para a fazenda Muita gente Estou vendendo muito Para a fazenda Para a roça Hoje em dia O pessoal trocou Cavalo por moto Cara, muito bom O pessoal está levando Muito dessas motos Para o interior Hoje essa aqui É a minha favorita Vocês sabem que eu adoro A Chopper Mas hoje Em relação a trabalho Custo-benefício Preço A Raudiu Realmente aqui no Brasil Os caras estão para jogo Suzuki para jogo Raudiu para jogo E eu não tenho Restrição nenhuma Uma moto super confortável Não tem restrição Deixa o Chico Essa moto é durável Ela é durável E ela é confiável Lembra do que eu falo Para vocês O que é durável A moto não quebra Ela vai ter uma longa duração O motor vai passar De 100 mil quilômetros Facilmente E ela é confiável Não quebra E tem peça para reposição Você que fica com medo Dizendo Ah não tem peça Já mostrei Já fui lá Na Suzuki Lá na Raudiu JTZ Mostrei para vocês Que tem peça Aqui tem peça Eu gosto de salientar O seguinte Gente A gente não pode ter Todas as peças De todas as motos Da linha Porque não caberia Dentro de uma loja E também o custo É inviável Você ter todas as peças O que nós não tivermos Aqui na loja Nós vamos buscar em São Paulo E chega rapidinho E tem lá Eu já mostrei Eu já mostrei Eu já mostrei Tem vídeo galera Então não tenha medo De questão de peça Nós vamos ter a peça De reposição Entendeu Pode vir para cá Fechar o negócio com a gente E eu garanto Que vocês vão sair aqui Satisfeitíssimo Vamos para a minha outra Favorita de custo-benefício Que é a DK 160 Vamos lá Tem essa azulzinha aqui Essa azulzinha preta ali atrás Então DK 160 Eu vou dizer que é a minha Segunda opção Porque eu prefiro uma AutoTrail Tá Mas essa aqui Hoje Na dobradinha Com a NK 150 Fazem o conjunto aí Das melhores motos Do mercado Para trabalho Mate o Chico Motor de plástico Não tem mais peça Disposição Verdade Você acha mais peça paralela Mas quando você vai Para o jogo Das peças originais É a mesma coisa O mesmo tempo Que você vai levar Para comprar Uma peça aqui Para pedir para São Paulo E chegar A concorrente Também do motor de plástico Também vai demorar Eu garanto a você A diferença é que essa moto Tem 16 litros De tanque São 16.5 litros De tanque De combustível É uma moto mais robusta É uma moto Que é um pouco mais alta Por exemplo Se for comparada A DK 150 Se for comparada A CG 160 A concorrente dela A Titan No caso Ela é uma moto mais alta Mais robusta Mais confortável Mais econômica É o mesmo motor Da DR 160 Painel completo Painel LCD completo Mostrador de marcha Indicador de marcha digital Tem o marcador de combustível Contagírio Os odômetro parcial E total Os comandos São mais bem acabados É a mesma coisa Quando eu falo Linha Raudiu Quando eu digo A NK 150 É o melhor O comando Mais bem acabado É toda a linha Eu tô falando De todas as motos Da Raudiu Eu desafio Vem pra cá Veja Veja você mesmo Aqui ó Acabamento Olha o acabamento Tanque tipo aviação Bocal do tanque Tipo aviação Os comandos Com o acabamento A qualidade do plástico É muito superior Então eu desafio Vem pra cá Que você vai ver Que o que eu tô falando Não é porque Eu tô aqui na loja Do meu patrocinador E falando isso Até porque Quando eu realmente Eu não acredito Num produto Não adianta Eu vir pra cá E mostrar uma coisa Que eu não acredito Essa moto hoje Pra mim Tem um custo-benefício Excepcional Qual o valor dela? Essa moto De R$17,600 Tá por R$16,600 Sabe quanto é que tá? Eu lancei um vídeo Hoje O nome do vídeo é Show de horrores Da Honda Sabe quanto é que tá Titã, cara? Em Palmas R$20,000 R$20,000 Do lado ali Da Zona Franca R$20,000 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 Passando R$48,000 Essa é injetada Injeção eletrônica É o motor Mesmo da DR-160 A gente vai mostrar A DR-160 agora Um motor um pouco mais forte Um motor mais equilibrado Um motor que tem Uma tecnologia Que dá mais economia A motocicleta Ah, mas essa moto Não atinge 140, 150 km por hora Gente, é uma moto De 160 centígrados Não é moto de corrida É uma moto pra trabalho Cara Se as pessoas entenderem Essa moto tem 15 cavalos Galera Moto de 15 cavalos A concorrente tem 14 Exato E aí se vocês entenderem Que esse é o mesmo motor Da DR-160 Que vocês gostam tanto As pessoas acabam Elas não acreditam Elas acham Essa moto é carburada? Não Ela é injetada Injeção eletrônica É o mesmo motor Da DR-160 Que eu vou mostrar pra vocês É o mesmo sistema 16 mil e 16 e 600 16 É quase O mesmo volume Quase o mesmo volume Do Tank O Tank tem 16 e meio 16.5 A moto tá 16 e 600 E detalhe, né gente Pelo amor de Deus O valor dessa motocicleta Traz concorrentes Ah, você vai dizer Ah, porque a Raul Joy A Raul Joy faz parte da Suzuki Da história da Suzuki Exatamente O acabamento dessa moto É espetacular, cara Gente, vem pra cá Dá uma olhadinha no acabamento Vem pra cá Se tá com dúvida Vem pra cá Eu não vou Mostrar pra vocês Um produto que eu não acredito Tá Isso aqui hoje Junto com a NK 150 São as duas motos Que eu recomendo Pra trabalho Recomendo bastante Ela tá com A tomada USB Ou não? Não, essa não vem Com a tomada USB Ela só No caso ali Só a NK A NK e a Lindy nova Que vem com a tomada USB A Lindy agora tá assim, né? Tá com a tomada USB também Vamos pra DR Vamos direto pra DR Porque pra gente mostrar Que é o mesmo motor O que muda É o chassi E a moto em si, né? Vamos mudar o chassi E balança Porque por aqui Aqui a DR 160 É FI Tá? CBS É a mesma motorização A motorização é a mesma O que vai ter de modificação aqui É chassi, balança Né? Bengala invertida Né? Você vai ter uma leitura melhor Da... É, aí você tem uma Qualidade superior Né? Ela é full LED O painel também LCD completo Né? Partida elétrica Tem backlight, tá? Essa moto aqui Já tem um acabamento superior, tá? Todos os comandos acendem Chave codificada Chave codificada Então os comandos à noite Você vê retroiluminado Ou seja, acende, né? Tudo que tá branquinho aqui Acende O painel é diferenciado Diferenciado É uma moto que tem um acabamento Muito superior, tá? Baco mais esportivo Banco bi partido Mundo amortecedor na traseira, né? Como eu citei também Mengala invertida Dianteira ali Você tem uma leitura melhor Do asfalto A absorção de impacto melhor Essa vermelha tá linda Qual o valor? Essa moto de R$ 20,400 Ela tá saindo por R$ 19,400 R$ 19,400 Tá mais barata Do que qualquer Titã Que você vê aí, não Verdade Ela tá mais barata Do que uma Titã Isso é verdade Aí não tem nem o que contestar E a gente tá falando de uma moto Se você reparar A mesma motorização Como eu lhe falei Tanto da NK Quanto da DK R$ 160 E a gente tá falando De uma moto esportivada Que tem Tem a bengala invertida Tem o amortecedor Invertido Na dianteira Tem um acabamento diferenciado Gente A gente tá falando De uma moto Muito superior A uma Titã Mais barata R$ 1.000 Do que uma Titã Tá Vale a pena Vale a pena Muito 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 Vem pra cá Dá uma olhadinha E aí tem Quais cores que nós temos? Branca Preta com azul E vermelha A branca Tem ainda A bengala dourada Que remete Às motos maiores Caramba Ficou linda Ainda assim Eu fiquei Balançado pela vermelha Olha que eu não sou muito chegado No vermelho Mas a vermelha Tá linda Cara A preta e a vermelha Bom Vamos Vamos pra essas aqui Essa aqui é a R$ 150 R$ 160 A R$ 150 É daqui atrás Vamos lá Vamos pra R$ 150 Tá mais barato Que a R$ 160 DK R$ 150 CBS Aqui já é a versão Carburada Da motocicleta Tá gente Ela é completa Partida elétrica Rodas de liga leve Freio CBS combinado Dianteiro com traseiro É a mesma coisa da R$ 160 Só que o tanque é menor Tanque menor de 12 litros Motorização de 150 cilindradas Panel LCD completo também E a carburada? Carburada Tá quanto? Ela de R$ 15 mil Tá por R$ 14 mil Tá lá R$ 2.600 Mais barata Do que a DK R$ 160 E eu ainda tenho Gente na casa Duas unidades Da DK R$ 150 Essa DK R$ 150 Ela saiu de linha Que é injetada Que é a injeção eletrônica Ela saiu de linha Deu lugar pra DK R$ 160 Mas eu ainda tenho Duas unidades Essa moto estava Por R$ 16 mil A gente tá vendendo Ela por R$ 15 mil Então ela já fica Em R$ 1.600 Abaixo da DK R$ 160 Mas é uma excelente Motocicleta também Então nós temos Três opções de moto Pra trabalho aqui Da linha Street Da Street é Legal Eu tô gostando Tô gostando Porque é moto Pra jogo E os preços Estão bons Os preços Estão bons Quando eu não acho O preço legal Eu fico calado Então eu tô achando O preço legal A UDU tá mandando bem Tá mantendo o preço Pelo menos Tá legal A gente tá fazendo Divulgação Porque o pessoal Tá gostando Pô, graças a Deus Tá mantendo o preço Alguns que falaram Com a gente Há muito tempo atrás Pegaram um reajustezinho Mas o pessoal Que já vem acompanhando A gente agora Do meio do ano Pra cá Sabe que a gente Tá mantendo o preço E moto de qualidade Caramba A UDU é moto De qualidade mesmo Aqui é a nossa Essa moto aqui É minha paixão Porque essa moto aqui Ela serve pra todo mundo Serve pra você Que é gigante Serve pra você Que é baixinho Serve pra moça Pro menino Você que tá começando Pra quem já é experiente Por que pro gigante Porque o gigante Ele pode colocar O comando avançado Ele não tem grana Não tem dinheiro Pra pegar uma trail Vai pra essa aqui Pra galera Que quer customizar Pra galera Que quer uma custom De baixa cilindrada Num preço bom Pra caramba Ela ainda é carburada Mas essa moto Eu já tive Já tenho vários conteúdos Aqui de direção defensiva Essa moto é do meu coração Se um dia Raul Diu Tirar essa Olha a minha ameaça Se um dia Raul Diu Tirar essa moto De linha Rapaz Eu vou marcar Um protesto Na frente da JTZ Eu não creio Que tire não Pode ser que ela Venha com uma cilindrada Até maior E manter Tomara cara Porque essa Essa aqui É o clássico Porque foi a primeira moto Da Raul Diu No Brasil Foi a primeira Então assim É uma moto Que tem um Tem uma história Tem uma história aqui Sabe E é uma moto espetacular Gente Essa moto aqui É espetacular E ela também Tá mantido o preço De 15 mil Por 14 mil Ela é carburada Também tá Gente Só pra lembrar E ela é a motocicleta De baixa cilindrada Mais customizável Do país Tem a Ó Quem acha A Intrudinha 125 Beleza Mas a Intrudinha 125 Saiu de linha Há muitos anos É Hoje em dia Você vai encontrar Uma inteira É Então a galera Tá comprando Muita chopper Pra customizar Isso Isso aqui É uma maravilha Cara Isso aqui É uma tela Em branco Pra você customizar Pra você Deixar ela do seu jeito A única coisa Que eu vou falar Aqui pra você Tio Chico E a qualidade Dos cromos Espetacular gente Dois pontos Que eu vou dizer Pra vocês Que eu sempre digo Aqui sem medo mesmo O Cinho sabe Como é que é Que eu jogo limpo Dois pontos Que eu peço Pra vocês Quando eu comprar Essa moto Mora numa cidade Litorânea Ou mesmo numa cidade Que não seja Litorânea WDzinho aqui Nos pedais De freio E de câmbio WDzinho Tem algumas partes De latão ali De fixação Dos cabos Coisa boba Coisa pouca Coisa pouca Eu digo porque Eu já tive essa moto Bater o WDzinho ali Pelo menos Uma vez por semana Aqui no Nesse pedal E se você quiser Ter um extra Um trabalho extra Uma pequena camada De WD Nos cromos Só pra manter Essa moto É espetacular Eu amo essa moto Uma moto econômica Uma moto versátil Painel lindo Aceso à noite Lindo É um painel analógico É um painel analógico Mas é um painel Que é muito bonito E completo Que liga-se de passagem Tá gente Tem marcador de marcha Também Indicador de marcha Digital E o resto é analógico Marcador de combustível O adômetro parcial E total Contagiros E velocímetro Sou apaixonado Por essa moto Sabe que Eu ainda fico É porque Agora não vou cometer Essa loucura não Eu tenho vontade De ter uma Sabia Pra mexer Pra customizar Pra fazer uma brincadeira Eu já vi Muitas customidades Ficaram lindas Por sinal Eu tenho vontade Ela tá 14 14 mil De 15 mil Pra 14 mil 14 cravadas 14 cravadas Bom Pra gente fechar Gente Todas as motos São 2023 e 2024 Todas já 24 As únicas que não são Essas duas DK 150 FI Que são injeção natural 22 e 23 Vamos fazer aqui Pra não ficar Muito longo o vídeo A gente vai mostrar As ONGs Vamos mostrar A Master Ride Mas fica aqui Que eu quero mostrar A Vestron Porque tem Tá valendo a pena A Vestron Segura aí Vamos mostrar aqui A Master Ride Pra iniciantes Também espetacular Tudo que eu disse Da Chopper Se aplica A essa aqui Certo Mesmo a motorização Da Chopper Sendo que ela é Injeção eletrônica Ela vem com todos Os acessórios Que podem colocar Salvo a bora Muita segurança Muita segurança A moto leve Parece que é pesada Mas não é É Você vai olhar assim Vai dizer Cara, olha quanto ferro Pra passear Tem aqui Protetor aqui Protetor aqui É muito pesada Não, galera Não é Não é E eu vendo O público feminino Gosta muito Dessa motorista Porque ela já Vem completa Riser De Guidão E o Guidão Fat Bar É Vem com o Mata Cachorro Riser Guidão Vem com o protetor lateral Da parte traseira da moto Dois baús O Sissibar O escapamento estilizado Com a proteção E linda, linda, linda Roda na cidade Teve gente me perguntando Tio Chico Esses baúzinhos aí No trânsito Não atrapalha Não atrapalha em nada, gente Por causa da A linha do Guidão É mais pra fora Dos seus baús Exatamente Entendeu? Então não vai atrapalhar não Fica tranquilo Pode ficar tranquilo Meninas e meninos Essa moto aqui Vale a pena Outra coisa legal Isso aqui serve Tá vendo esse desnível aqui E o banco do carona Ele serve como um encosto de lombar Pra quem tá pilotando Pra quem tá pilotando Principalmente a proteção Mais alta Isso Super confortável Essa moto aqui Todas as qualidades Da Chopper Estão nelas Nessa aqui Na Master Ride Só que ela é injetada Ela tem essa vantagem E com um pouco mais de equipamentos E ela é mais cara Qual o preço dela? Ela da Chopper Ela é de Dezoito e seiscentos Ela tá saindo por dezessete e seiscentos Dezessete e seiscentos Então ela fica aí Três e seiscentos Mais cara Do que a Chopper Lembrando É uma moto injetada Ela tem muito mais acessórios Outro estilo de acabamento Mais acessórios É outro acabamento Tá gente Até comando avançado Que já vem com ela Sim Eu tô gostando dos preços Tá Graças a Deus Estamos mantendo Tá legal Tá legal Porque quando você compara Com a Honda Cara não tem nem comparação Todas as motos Estão abaixo Dos vinte mil reais E você vê uma moto da Honda Que é mais vendida Mas é um absurdo Vinte mil reais E você não tem o mesmo acabamento De uma moto Não tem o mesmo acabamento Não vem com certos acessórios Pois é E quando eu vejo isso Cara tá bom o preço E fora que a Honda Só tem Tá pra jogo Uma linha né Que é a Titã Lógico que tem seus modelos Mas só tem uma linha Você vê a diversidade de linha Que a Suzuki E a Raul de 8 tem Sim Que é Das motos Da mesma cilindrada Sim Aqui a lindinha né Aqui a lindinha De 125 CBS Automática né Cara essa aqui é lindinha Também prata É lindinha prata Branca Preta e vermelha Pra pronta entrega Como eu falei Vem agora com Tomadazinho USB Tá Também excelente Custo benefício Aqui viu galera Scooterzinha Pra galera Você aí Agora vamos lá Você tem uma big bike Tem uma custom Tem uma big trail Tem uma moto gigantesca Não quer ganhar Não quer Gastar Não quer botar no trânsito Sua moto Até porque o custo aumenta O custo de manutenção Com certeza Você botar todo dia Uma big bike Pra rodar pneu Imagina Gasolina Revisão Revisão Comprar uma scooter Dessa Pra você se deslocar Pro trabalho Com escudo Que vai ter proteção Pra chuva Se você precisar Uma roupa social Pra você colocar Outros itens aqui também Ela já acompanha O baúzinho também Já vem com baú né Já vem com baúzinho Essa scooter aqui É excelente pra você Que tem uma big bike Não quer tirar sua big bike Pra ir todo dia Pega uma dessa Qual o valor dela? Gente essa moto Também tá de 15 mil Pra 14 mil Essa aí é carburada Também Ela não é injeção Ela é carburada E ela tá mantendo O preço de 14 mil Gente é um motocicleta automático É uma scooter automática CVT né CVT Correia variável de transmissão Freio a disco Na dianteira CBS Que é combinado com o traseiro O traseiro é a Tambor Certo? Mas segura bem também Tem uma frenagem muito boa É super econômica Não é visada pra rua Não é O seguro baixo Eu inclusive rodo com Eu faço mercado de mês Com essa moto Então cara Essa escuta aqui É ideal pra quem Não quer gastar muito Exatamente Eu prefiro deixar o carro Em casa e rodar com ela Eu vou limitir E até porque No dia de chuva Você que já deve ter pego chuva Esse aqui O escudo frontal protege Protege Lógico A gente usa a nossa roupa De chuva mas protege Não mas evita de você Chegar todo empapado Exatamente E outra coisa gente Qual o consumo? Eu tô rodando com uma A minha faz 40km na minha mão Então Então é uma moto econômica Apesar de ser automática Pessoas pensam que uma moto automática Vai ser mais econômica Que uma moto de marchas Não é não gente Não é É igual você fazer um comparativo O carro automático também Não é mais econômico Exatamente O carro automático Você não souber lidar com ele Ele vai consumir muito mais Que um carro manual Exato Com linha mecânica Entendeu? E aqui é fantástico É fantástico Tá gente Aqui Eu não tinha visto a prata A facilidade de pilotar essa moto Principalmente pra turma Que tem big bike Se você tem uma moto grande Vem pra cá Pega uma dessa aqui Porque vale a pena Você ir pro trabalho Dia a dia Dia a dia Mercado Ir pra academia Eu tenho alguns clientes Alguns clientes mesmo Nesses 19 anos Alguns clientes que Rodam de scooter Durante a semana Lógico E o final de semana Vou ler Vou ler Vamos pra essa lindona aqui Essa moto aqui é linda gente Recomendo A você Conhecê-la Pessoalmente Porque na foto Ela é horrorosa É feia É verdade Na foto É um trem Feio Mas pessoalmente Tanto que eu tenho certeza Que muita gente Quando olha a moto Fala assim Quer comprar Porque é linda É uma mini diável Linda Foi exatamente essa aqui Que eu fiz o teste Esse mesmo modelo Não essa mesma unidade Mas esse modelo Que eu fiz o teste E essa é a V310 Das ontem Isso Você vê uma moto De 35.3 cavalos Com a 300 cilindradas 310 cilindradas Com essa cavalaria Hoje em dia Você vai ver Que a maioria Das 310 As 300 cilindradas São abaixo disso Essa é a maior potência A da concorrente Mais próxima A tem 34 cavalos Refrigeração líquida Tá Refrigeração A Refrigeração líquida Ela já vem com esse protetor Com esse slider lateral Protetor Suspensão invertida Suspensão invertida Na dianteira Bilateral Na traseira Que é muito boa Inclusive ela tem Regulagem de Eu fiz teste Não senti Dar final de curso Nem nada E é um amortecidor reforçado Eu gostei Gostei dessa moto Já vem com as pedaleiras Também Mais avançadas Ela já vem com o slider Também Slider De fábrica Protetor Da lateral Isso Ela já vem com o protetor Tá vendo aqui Ela já vem com o protetorzinho Dos lados Painel TFT Certo Que você pode espelhar O seu próprio celular Customizável O painel é customizável Chave presencial Que é uma pulseira Exatamente E deixa eu lhe falar Também tem muita gente Chega aqui Monta na moto Pô esse guidão aqui Tá meio estranho Meio baixo É um guidão que você pode regular Gente Você pode mudar a posição Do guidão E mudar a função Dos comandos Ela tem abertura eletrônica Do tanto de combustível Do banco A moto é muito tecnológica Bateria de lítio Aí muita gente vai dizer Ah a bateria de lítio É cara É cara mas a duração A vida útil da bateria É muito maior Do que a bateria comum Certo Então Gente olha Olha a lanterna traseira Acabamento O mini Cicibar O mini Cicibar dela É fantástico Não é linda É linda Essa moto aqui é linda Quanto é que ela tá Lucinho? Essa Infelizmente Teve reajuste Né Essa moto A V A versão V Tá agora É por 32 mil É Enfim Vocês sabem que eu Eu particularmente Adoro As Hondas É isso que eu tenho Pra dizer pra vocês Em relação a moto Eu Adoro As Hondas Eu tenho Realmente Um carinho Por essa marca Detalhe da pedaleira Do carona É espetacular É espetacular Acabamento Tecnologia Acabamento dela De primeira Todas Não somente A V Tem uma R ali né Vamos lá na R Antes da gente fechar o vídeo Na Vestron Segura aí que tem a Vestron também Que eu vou mostrar Na minha opinião Hoje um dos melhores negócios Da Suzuki é a Vestron Aqui a versão R dela A R É a versão mais barata Da categoria Cara Eu gosto da R Mas a V Putz Você vê que é uma Vamos botar ali É uma custom mais sofisticada Mas é porque ela parece Muito com a Diável Ela tem uma pegada Ela tem A V Gente Que a outra gente mostrou Ela tem personalidade Aliás Todas as motos das Hondas Tem personalidade Exato E essa aqui Eu apelidei A particular Minha bequinha É Por causa da Da tomada A tomada Exatamente A frontal dela Lembra Lembrando Todas as versões Das Hondas O escapamento Vem envolvido Com um material Que não esquenta Então você vai dizer Que pô Tá perto da pedaleira Do carona Pode encostar Que não vai queimar Eu fiz o teste lá também Eu já fiz aqui Na loja também Meti a mão Fora os materiais Empregados Da moto Quando a gente Vê na foto Vocês olham assim Quando vocês olham Na foto Vocês pensam assim Cara Isso aqui deve ser De plástico Vagabundo Isso aqui deve ser Um material vagabundo Não é não gente Pode vir e conferir Não é material vagabundo Aliás Não tem nada De vagabundo Nessa moto Bem acabada Com regulagens De altura De manete Os encaixes São bem feitos A moto tem um acabamento Toda niveladinha Toda bem encaixada Os controles O acabamento Foi uma coisa Que me impressionou Logo de cara O painel TFT também Que é completo Quanto tá essa aqui Lucinho? Essa aqui É a mais barata Da categoria dela Das Hondas Essa tá 31 E vamos lá Vamos pra Pra última aqui Existe a versão T Também dela Mas não tem aqui né Chegou agora de tarde Tá fazendo a montagem Dela na oficina Chegou? Chegou de tarde Inclusive eu vendi uma hoje já A T né Quanto é que você vendeu? 33,500 Teve assim Essa subida de valores Que realmente Incomodou um pouco A gente Nossa clientela Mas infelizmente A gente tem que seguir Com a fábrica Eu entendo Vamos lá pra Vestrão Vamos lá Vamos pra Vestrão Você vê que eu vou ser político Eu sei Eu é que eu não Eu quero ficar aqui Se não Eu pego meu emprego Eu adoro esses caras aqui Gente Eu adoro esses caras Mauro Um beijo Eu adoro vocês Eu amo Isso aqui é minha casa Você tá doido Ó E vamos agora pra Nos melhores negócios Atuais Da Suzuki Por quê? Não quebra É uma motorização Que realmente Já é uma motorização Que já é qualificada Há muito tempo Não quebra E outra coisa A Suzuki A gente costuma dizer A gente que anda de Suzuki Eu trabalho na Suzuki Ando de Suzuki E tenho vários amigos Que além de comprarem aqui Com a gente Compram Podem até comprar Em outra loja também Mas ando de Suzuki E são apaixonados por essa moto Sim Porque é um motor Que já tem Anos De mercado Tem 30 anos Tem 30 anos De projeto Projeto De mercado Eu acho que é desde 99 Da T1000 Porque é baseado no motor da T1000 Exato Você lembra da T1000? Eu me lembro quando eu vim Eu vim trabalhar aqui Comecei aqui em 2004 A gente ainda tinha A T1000 A T1000 é de 99 Saindo Dois escapamentos Eu tinha alguns clientes aqui Ainda tinham essas motos aqui Aqui em Salvador sumiram É Nunca mais Motor em V 90 graus Motor bicilindro Motor V 90 graus Muito bom elástico Você tem mais torque Pelo fato de ter Essa Essa Como é que eu falo? Essa arquitetura Então É um motor que tem torque 6.9 kg de torque Em baixa Tem torque Moto de 71 cavalos 71 cavalos Gente Muito difícil Você ter uma configuração Tão boa De uma moto Que tem uma potência Super adequada Para você rodar em viagens E Com torque em baixa Exato Porque Uma moto Uma moto que Eu não canso de dizer Da categoria dela O melhor custo-benefício que tem A NC750 Que é uma moto que eu gosto muito Inclusive tem uma ali Tem uma ali seminal Ela tem 7 kg de torque Mas ela Aquele modelo tem 55 cavalos só Exatamente Vocês entendem a diferença? Então a moto que tem 7 kg de torque Essa tem 6.9 Essa tem 71 A NC750 Tem 55 Então quando você vai Para um comparativo Em relação até a conforto A Vestron é imbatível E não desmerecendo a NC Porque é um excelente Eu piloto Ela também Já pilotei É um excelente motocicleta Eu não trocaria Pela Vestron Pelo seguinte fato Conforto Eu viajo geralmente Com minha esposa Então Conforto eu prezo muito Motorização eu prezo muito Eu vou ter uma Retomada de uma moto dessa Precisa fazer uma Saída de emergência Ou uma ultrapassagem Muito superior A da NC Muito E assim Em relação a conforto Mesmo tendo torque Da NC Um pouco mais alto Custo de suspensão Melhor Da Vestron Suspensão melhor O banco é melhor E aí não vou nem Fazer comparativo Vou falar em relação A suas concorrentes Suspensão traseira Regulável manualmente Que você pode Dar mais pressão A mola E fácil Do ladinho aqui Muito fácil Eu digo isso Que eu tenho essa moto Então eu falo Com conhecimento de causa Essa moto aqui É espetacular A válvula de regulagem Você girando Para a sua direita Você vai enrijecer Mais a mola Girando para a esquerda Você vai deixá-la Mais macia Então De acordo com O local que você vai andar O piso que você vai andar Você faz essa regulagem Por exemplo Na estrada mesmo Eu gosto muito De deixar a moto mais rígida Ela vai dar Mais estabilidade Mais segurança Principalmente se você Estiver com peso Mais seguro E roda raiada Com pneus tubeless Aqui Você vê o raio Ele não perfura O aro Ele fica na borda Pneu sem câmera É assim que você vê Que o pneu é sem câmera Está vendo Onde é colocado o raio É aqui Quando tem câmera de ar O raio Ele perfura o aro Aqui não Então você tem aqui Rodas tubeless Nas duas Pneus sem câmera Ela tem um sistema Que eu acho muito legal Que quando você está Em baixa Ela dá uma leve acelerada Para evitar que o motor Morra Então quando você está Em garrafamento Ela acelera Você não precisa Dar uma acelerada Exatamente Ela tem uma assistência Que é muito boa Sabe quanto eu consegui Fazer com a minha Com um monte de ferro Para passear Protetor de um monte de coisa 24 Imagina 24 Mas assim Mão de alface Lógico Sabe No trânsito Primeiro que ela É uma 650 cilindradas Se você por exemplo Se estiver na estrada E você quiser acompanhar Uma mil cilindradas Você vai ter um consumo Bem mais alto Sim Acompanha Acompanha Mas você vai ter Um consumo elevado Mas é uma moto Que vai lhe dar segurança É uma moto Que vai lhe dar conforto Ela realmente Você vai dizer Ah ela não tem Tecnologia embarcada Sim ela não tem Tanta tecnologia embarcada Ela vem controle de tração E ABS Nas duas independentes Mas é uma moto Que esses itens Elas já são suficientes Para você dominar A motocicleta É o menos Que é mais O menos que é mais E outra coisa Por que que eu escolhi Na época A minha 19 20 Por que que eu escolhi Uma 650 Porque eu não precisava De uma mil E a 650 Ela é muito mais Econômica do que uma mil Então eu entendi Que cara Eu não viajo Tantas vezes com um garupa Então pra que que eu vou pegar Uma mil Ela é muito mais econômica E nos momentos Que eu quiser usar na cidade Ela vai ser muito mais Econômica do que uma mil A dirigibilidade vai ser melhor O peso é menor É o peso Certo Você vai ter uma ciclistica Mais fácil no trânsito E aí vamos pro preço Que aí agora Que eu acho que A Suzuki acertou E por que que eu tô falando Que hoje é um dos melhores negócios Porque ela tá Diante das concorrentes Ela tá no melhor custo-benefício Por todas as vantagens Que eu te falei Isso Ela de 60 a 905 Ela tá saindo por 57 a 905 57 Tá com modificação de 3 mil E nós esperamos Nós concessionários Esperamos que a Suzuki Mantenha esse preço Porque É um atrativo maior Pra nossos clientes Entendeu E a motocicleta O nível que ela é Tá um preço justo Em relação a peças Gente Essa moto Vendeu muito Por muito Por mais de uma década Esse modelo 650 Se não me engano Ela é de 2010 Começou a ser vendida 2009 2010 Então vendeu muito Em mais de uma década Tem muita peça Esse motor É um motor Que vendeu muito No mundo inteiro É um motor consagradíssimo Motor consagrado Uma moto Que tem muita peça Você acha fácil Então você não vai ter Problema de peças Você não vai ter problema De mão de obra Porque mecânicos sabem trabalhar Já conhecem o motor Se você estiver em viagem Tem aqui toda a assistência Da Guimarães Motos Mas no caso de viagem Mecânicos sabem trabalhar É uma moto Que tem uma confiabilidade Absurda E agora Com preço competitivo Com certeza Com certeza E garanto Que quem pegar uma moto Dessa não vai se arrepender Jamais Eu hoje em dia Seria a minha moto Ideal pra viajar Controle de tração Tá gente É controle de tração Dois modos É Você tem dois modos Desligados Você tem o normal Você tem o chuva Que ele deixa a moto Mais segura E tem o desligado Desabilitado Exatamente Desabilitado Que a galera Que tem mais experiência Até gosta muito De andar com ela Desabilitada Mas Pra quem tá mudando De categoria Eu aconselho sempre De estar usando Eu sempre deixo habilitado Agora se você for pegar Um terreno Que não seja esforçado Desabilita Desabilita Porque facilita Até na pilotagem É Evita o risco De travamento Exatamente E dá problema Isso Mas gente Olha Tá valendo muito a pena Hoje é um dos melhores negócios Eu tô achando aqui também Um negócio muito bom Pelo preço Pelo preço Fiquei Fiquei realmente feliz Com o preço dessa moto Eu esperava que essa moto Chegasse acima de 100 mil Graças a Deus Chegou abaixo Chegou abaixo De 100 mil E essa moto E essa moto aqui Tá pra jogo Tá bom Então Venha Entre em contato Aqui na Guimarães Pronta entrega Pronta entrega Pronta entrega Vamos fechar então o vídeo Lucião Fala aqui pra galera Que quer comprar Forma de pagamento Gente Ó Tamo aqui de volta das férias Tamo aqui com todo o gás Possível Pra ajudar vocês Pra tirar todas as dúvidas Que vocês quiserem Tá Meu telefone É o 719-8407-6680 Núcio Guzmão Pode me procurar Certo Sou consultor de vendas Aqui da Guimarães Motos Maurício Meu colega Tá de férias Esse mês Mês que vem Ele tá retornando também Tá Precisar também Ele vai tirar todas as dúvidas De vocês Telefone da loja 713-357-5000 3357-5777 E 3357-4499 Então Não tem desculpa gente Você vai falar com a gente De qualquer forma Esse telefone meu 719-8407-6680 É Zap E é meu telefone particular Pode me ligar Que a gente vai tirar Todas as dúvidas Trabalhamos com financiamento Com o sócio Cartão de crédito E até 18 vezes Aceitamos carta de crédito também E pagamento à vista E moto Se o cara tiver a moto Quiser botar no jogo Vai E a gente vai ter que fazer Uma avaliação Ver o ano Da sua motocicleta Quilometragem Tudo direitinho Mas a gente aceita a moto Como entrada também Tá Fechou Valeu Obrigado galera Um beijo Beijo gente Fiquem com Deus Deus abençoe a todos Maurício Limpa os carrapatos Quando voltar Por favor Tá Tá Tchau 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 Tchau